E o torcedor fica assim, ó! Agora os artistas vêm pro palco! Que bancada! O roteiro é bem escrito! Essa transmissão é um oferecimento de Heineken e FedEx, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. A transmissão do futebol europeu no SBT tem o apoio de... Sporting Bet! Entra confiante no jogo e faz um Sporting Bet Aê! Heineken! Sabor de Heineken, só Heineken! Novo Centrum Essencial! Nutrientes essenciais com preço essencial! E Pepsi Black, patrocinador oficial da UEFA Champions League!